Arayaraya... 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 Tanto que eu perdi de você Tudo que a saudade acendeu Tanto amor que eu tinha pra dar Mais do que a razão compreendeu Tanto de nós dois que eu nem sei Quanto de mim mesmo ficou Quanto de coragem restou Pra recomeçar Quando a primavera avisou Que era tempo de perdoar Que era hora de se abraçar Minha alma se rendeu E era novamente o amor Desenhando a vida ao redor Devolvendo o sol e a flor Cada sonho em seu lugar Quando o coração é quem diz Que é tempo de ser feliz É momento de acreditar Que já afindou a Deus Quando a poesia tem cor Toda a natureza sorri Quando a vida escolhe o amor Melhor é festejar Tanto que eu perdi de você Tudo que a saudade acendeu Tanto amor que eu tinha pra dar Mais do que a razão compreendeu Tanto de nós dois que eu nem sei Quanto de mim mesmo ficou Quanto de coragem restou Pra recomeçar Quando a primavera avisou Que era tempo de perdoar Que era hora de se abraçar Minha alma se rendeu E era novamente o amor Desenhando a vida ao redor Devolvendo o sol e a flor Cada sonho em seu lugar Quando o coração é quem diz Que é tempo de ser feliz É momento de acreditar Que já afindou a Deus Quando a poesia tem cor Toda a natureza sorri Quando a vida escolhe o amor Melhor é festejar Quando o coração é quem diz Que é tempo de ser feliz É momento de acreditar Que já afindou a Deus Quando a poesia tem cor Toda a natureza sorri Quando a vida escolhe o amor Quando a vida escolhe o amor Melhor é festejar Quando a vida escolhe o amor Quando o coração é quem diz Que é tempo de ser feliz É momento de acreditar É momento de acreditar Tivoso É que a naqui Quando a vida escolhe o amor Tentando as respórias Cudule